Será que um juiz brasileiro tem poder para retirar algo mundialmente da internet para falar assim, olha, sai de todos os países aqui, não pode aparecer mais para ninguém? Bom, essa foi uma decisão bem polêmica do STJ, que foi decidida recentemente. Eu quero comentar brevemente com você para você entender o voto vencedor e também o voto vencido, porque foi bem apertado. Foi três atores no STJ. Bora lá. Obviamente aqui a gente está falando sobre a LGPD, a discussão aqui do Google que estava no processo, também teve a mídia com os cúri. A questão é, o Brasil tem um poder mundial na internet ou tem um poder local? E eu vou te situar um pouco para que você consiga imaginar basicamente esse problema. Vamos ver esse caso concreto. Esse trata do Resp. 2.147.711, relatoria da ministra Nancy Andrige. E você já pensou, por exemplo, que uma foto, por exemplo, ou um vídeo que está postado no Brasil, ele pode ser visto no mundo inteiro, por exemplo, na China? O YouTube, isso que você está vendo aqui, é a mesma coisa. Você pode ver em qualquer país, você pode acessar. Mas a grande questão é, e quando esse conteúdo é ilegal? Quem é que tem poder para mandar remover de maneira extensivamente? E foi isso que aconteceu. Por exemplo, se você até parar para pensar, nacionalmente falando, a gente teve um problema recentemente com o Twitter. O que aconteceu com o Twitter? Ele não estava autorizando, não estava, de certo modo, cumprindo as decisões do Supremo. E o Supremo mandou retirar o Twitter. Só que o Twitter, ele não foi retirado mundialmente. Ele foi retirado para as pessoas não acessassem do Brasil. Por quê? Tanto que tinha uma reprimenda, dizendo, olha, quem te fazer uso de VPN vai pagar multa diária. O que foi o caso concreto? Tinha uma empresa brasileira, do Alimentício, e teve um vídeo falso no YouTube, mostrando, por exemplo, que essa empresa estava sendo infestada de ratos. E aí ela começou a dizer assim, olha, isso está dando danos à minha reputação de maneira global, para o mundo todo. E a questão central é, será que o júlio brasileiro, ele pode remover esse conteúdo para o mundo todo? Ou somente ele pode dizer, olha, esse conteúdo aqui, ele parece ser falso, e somente as pessoas no Brasil, consequentemente, estão impedidas de ver esse vídeo, esse vídeo, enfim, está restrito. Tá, e quais foram os argumentos da empresa? A empresa disse o seguinte, olha, o dano aqui, ele continua enquanto esse vídeo estiver online em outros países. Então, todos os brasileiros, eles podem acessar esse vídeo fora do país. Por mais que minha empresa trabalhe, enfim, no Brasil, enfim, tem aqui a circunscrição, mas todo mundo que está fora do Brasil, acessa. E isso está gerando danos para a minha imagem. Então, ela pediu que fosse tido a remoção mundial desse conteúdo. Eu quero que ele saia de todo o YouTube. Beleza. E o que foi que o Google, consequentemente, que tem a ideia também do YouTube, que tem a retenção dos dados, trouxe aqui como lado oponente a esse pedido? Eles falaram o seguinte, olha, eu vou cumprir a ordem apenas removendo no Brasil. Ninguém no Brasil vai poder acessar. Porque ele alegou que, segundo a interpretação da LGPD, o juiz brasileiro, ele não pode decidir por outros países. Ele não pode decidir que esse vídeo, ele deixe de ter, portanto, acesso na Espanha, na França. Então, ele estava defendendo que há um limite territorial da decisão proferida no Brasil. A decisão proferida no Brasil, assim como, por exemplo, o Twitter, quando ele é retirado do A ou X, ele não vale apenas para que as pessoas situadas no Brasil possam acessá-lo. Diferentemente, se você estiver na Argentina, enfim, nos Estados Unidos, você acessava o Twitter normalmente. Lembre desse caso embrionário, por exemplo, do Twitter, em que o ministro Alexandre Moraes, legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, ele determinou que esse Twitter ou X ficasse fora do ar no nosso país. Então, qual foi o grande dilema do STJ? Como é que ele conseguiria equilibrar uma proteção efetiva da vítima, da empresa? Como é que ele consegue equilibrar que haja o respeito à soberania dos outros países? Porque, será que isso é, enfim, esse vídeo, ele ofende a jurisdição de outros países? E também, como é que ele vai lidar com essa realidade tecnológica global? Então, esse foi o grande contexto do caso. Resumindo, nós temos um vídeo difamatório no YouTube contra a empresa de alimentos, e era um conteúdo em tese falso, mostrando a suposta infecção dos ratos. E o Google, ele removeu apenas no Brasil, e a empresa pediu para haver a remoção global. Agora, a gente vai interpretar, ou melhor, eu vou te mostrar, o que é que prevaleceu no voto vencedor, que foi o voto da ministra Nancy Andrige. Vamos lá, vamos ver. Veja, a ministra Nancy, ela se baseou, basicamente, em dois dispositivos. Primeiro, no artigo 4 da Constituição Federal, e no artigo 11 desse marco civil da internet, que é a Lei 12.965, de 2014. E ela falou o seguinte, olha, a gente tem que obedecer os princípios das relações internacionais entre os países, mas eu tenho que observar também a judicião brasileira sobre dados que são coletados no território nacional. Então, se esses dados são coletados no território nacional, esse conteúdo pode ser acessível no Brasil. E essa empresa, ela tem representação no nosso país. Então, a ministra, que teve o voto, portanto, ratificado com mais duas pessoas, ou seja, foi 3 a 2, foi uma decisão muito apertada por maioria, e ela trouxe até esse trecho que eu trago em aspas, que ela falou o seguinte, olha, se o serviço é global, também poderá ser mundial o alcance da ordem judicial. E quais são os fundamentos que ela disse? Olha, o YouTube tem um caráter global, o marco civil da internet, que é uma lei brasileira, permite essa jurisdição transfronteriça, e também haveria uma ineficácia, haveria também uma ineficácia da remoção se fosse feito apenas de maneira local. E o grande problema, portanto, dessa efetividade, era justamente dizer, olha, o YouTube, ele é uma plataforma mundial. Essa empresa, ela controla globalmente o acesso à internet. E eu não tenho como separar totalmente essa jurisdição dos acessos. Isso seria algo muito danoso também para a efetividade da decisão. E os argumentos vencedores, portanto, foram justamente esses. Falar, olha, o serviço é transnacional do YouTube, o YouTube opera globalmente, e o dano vai continuar enquanto o conteúdo segue disponível em outros países. E se eu não vou cumprir a decisão em outros países, isso está gerando um dano à minha decisão que eu proferi. Se você apenas remove localmente, isso ainda é suficiente, porque, por exemplo, você pode acessá-la através do VPN. E isso significa a necessidade que nós temos de fazer uma proteção integral. Então, ela se utilizou do argumento que se o dano é global, a proteção também deve ser global. Disse que a empresa YouTube, ela tem mecanismos de remoção mundial, e que também não haveria um custo adicional significativo, e trouxe precedentes internacionais, o caso da União Europeia, que foi um caso contra o Facebook, e também que existe uma tendência mundial de proteção transfronterícia nesses casos, que seria justamente, citando o artigo 4º da Constituição Federal, um caso de cooperação internacional do ambiente digital. Tá, professor? Mas quais foram os argumentos vencidos dos ministros, ministro Cueva e ministro Belize, ficaram vencidos, e eu vou te mostrar os argumentos dele agora. Já o ministro Cueva e o ministro Belize, que também são da turma, eles falaram o seguinte, eu sou contrário a essa tese de remover o conteúdo em âmbito global, e até trazendo essa equiparação que eu te falei no Twitter, por exemplo, do X, quando foi a decisão pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira coisa que ele falou, é que haveria um risco de violar a soberania nacional. Por quê? Nós temos o artigo 4º da Constituição Federal, esse mesmo artigo 4º foi utilizado pela tese vencida, para dizer que nos princípios das relações internacionais, nós temos uma não intervenção, tem uma independência nacional, e tem que os estados, os países são iguais. E por isso eu não posso intervir nesse vídeo, por exemplo, para pessoas que estão fora do Brasil. Então haveria, com essa decisão, de determinar a remoção globalmente, um risco de interferência em jurisdições estrangeiras. E também há uma necessidade que nós façamos uma coordenação internacional. E aí por isso ele trouxe também problemas práticos. O ministro Belize levantou isso. A gente vai ter uma grande dificuldade de enforcement, que é justamente você dar efetividade a essa decisão. É uma dificuldade de dar uma coercitividade a essa decisão. E como garantir o cumprimento em outros países. Ou seja, a gente tem aqui também um risco, proporcionalmente, de como garantir a efetividade dessa decisão, quando a gente determina que ela seja removida globalmente. Em todos os casos, em todos os sites, em todos os links de acesso. E aí por isso, a gente trabalha na tese vencida, a questão dos limites da jurisdição nacional. Que é uma pergunta que eu faço para você, inclusive, para a gente refletir. Até onde vai o poder do juiz brasileiro? Será que existe aqui um conflito com a soberania em outros países? E também o STJ, de alguma maneira, ele deixou no ar a questão da efetividade de uma decisão. E se ao mesmo tempo essa decisão é legal. Ou seja, como é que eu vou equilibrar a proteção efetiva, enfim, um conteúdo falso, mas sem desrespeitar a soberania de outro ente. E aqui entra também o papel do direito internacional privado. Ele trabalha muito nesse campo. E, obviamente, quais são os principais impactos dessa decisão? Nós temos que é um primeiro precedente sobre esse tema. Há um reconhecimento de uma jurisdição global em casos de internet. E existe, basicamente, uma prevalência de dar mais efetividade à decisão do que em detrimento de dizer que existe uma limitação territorial do poder da decisão de um juiz brasileiro. E que, consequentemente, tem uma nova interpretação do marco civil à internet. O que é que eu posso dizer para vocês, sinceramente? Esse é um caso que ele vai ser muito debatido pela academia. Que ele vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Ele, na verdade, ele vai evoluir até a ser julgado, penso eu, por sessão do STJ. Ou seja, por mais ministros. Aqui nós tivemos apenas cinco e foi três a dois. Foi bem apertada a decisão. Por isso que são bons argumentos, que vale a pena trazer a nossa reflexão. Eu também quero saber a sua. O que é que você acha disso? Comente aqui, por gentileza, nesse vídeo. Ou melhor, será que esse vídeo, se ele for falso, fake news, ele pode ser bloqueado mundialmente? Ou a gente deixa essa baboseira aí para outros países, para que eles possam ver? Bom, vá, dê seu comentário aí. Quero agradecer, sinceramente, seu carinho também que a gente tem recebido. Para que a gente continue fazendo mais vídeos elucidativos das decisões do STJ, do STF, do que está acontecendo no nosso país. Um grande abraço, cheiro no coração, fica com Deus. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.